Como fazer panquecas Em um liquidificador, adicione uma xícara de leite, uma colher de sopa de manteiga, um ovo e uma xícara de farinha de trigo. Bata no liquidificador usando a teca pulsar. Agora é só fritar a massa. Em uma frigideira a pé aquecida, adicione uma concha de massa. Faça movimentos circulares e espere a massa fritar. Frite a panqueca dos dois lados, recheio e é só servir.